Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Saudar a prefeita e o nosso colega secretário Diogo. E a primeira coisa é chamar a atenção para todas as medidas que já foram tomadas. Graças à ação enérgica e tomada pela Secretaria de Saúde e pela Prefeitura de Caruaru, nós conseguimos conter a disseminação do vírus e, consequentemente, de novos casos da doença no nosso território. e conseguimos garantir a prevenção de vários óbitos, porque tivemos tempo suficiente para poder estruturar a COVID. E aí a gente consegue ver claramente, nesses casos acumulados de COVID em Caruaru, a evolução dos casos. Nós já estamos hoje com 398 casos acumulados e, graças às ações pontuadas, nós conseguimos fazer com que essa curva se mantesse em uma ascensão lenta aqui no território. Próximo. Próximo slide. Aqui nós temos os óbitos residentes por faixa etária, e conseguimos observar o maior número de óbitos na faixa etária entre 70 e 79 anos, mas também nos chama a atenção para óbitos em faixas etárias mais jovens. A COVID, ela atinge de forma mais grave os idosos, mas nós temos números de óbitos que nos preocupam em relação à população mais jovem. A exemplo da faixa etária de 30 e 39 anos, que já tivemos quatro óbitos nessa faixa etária, e a faixa etária seguinte, de 40 a 49 anos, com dois óbitos. Então, esse número de óbitos está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde. Nós estamos avaliando o perfil desses pacientes, e, sobretudo, a residência e a localização desses casos, para a tomada de decisão aqui no nosso território. E nós temos no gráfico a distribuição por dias. É importante ressaltar que Caruaru tem uma média de óbitos que gira em torno de 6,25 óbitos dia, que vemos dias agora, depois da pandemia, de termos quatro óbitos. Então, a grande maioria dos óbitos nesse dia sendo exclusivamente só pelo COVID, o que nos preocupa imensamente, considerando que é óbito por uma única patologia, onde nós tínhamos 6,25 de todas as causas. E, dentre elas, as causas de mortes violentas, que nós sabemos que, com as medidas de isolamento, esses óbitos naturalmente diminuem. Então, esse número quatro, para a gente, é um número muito simbólico, e acendeu também o nosso alerta na necessidade de novas medidas para que pudesse salvar mais vidas. Nós temos aqui a distribuição da geolocalização dos óbitos. A gente consegue perceber dentro do mapa uma distribuição em praticamente todo o território do município de casos confirmados, que são os pontinhos vermelhos, e os pontos pretos, os óbitos. Nós temos monitorado cada caso, cada endereço, para que a gente possa, pontualmente, traçar medidas estratégicas de contenção de fluxo, de estruturação da rede, de ampliação de leitos, para garantir que a população possa ser assistida. E é graças a esse monitoramento que nós temos conseguido ampliar a nossa cobertura assistencial e garantir a assistência adequada à nossa população. O espalhamento das síndromes gripais, um ponto muito importante, é que nós temos monitorado todos os sintomáticos respiratórios no município, de forma sistemática, através das nossas unidades básicas de saúde, através dos dados coletados nas nossas UPAs, e no monitoramento do nosso DIGI COVID, do nosso call center, com a presença, inclusive, de médicos que realizam as ligações e orientações para esses casos. Como a gente começa a perceber no gráfico, as síndromes gripais, elas estão espalhadas em todo o nosso território. E aí a gente começa a ver a proliferação dessas síndromes gripais, consequentemente, dos casos suspeitos, dos casos confirmados e dos óbitos. Lembrando que, sobretudo, no início da pandemia, só eram considerados casos suspeitos aqueles casos mais graves, e só eram notificados os casos mais graves. E, consequentemente, também testados apenas os casos mais graves. Com a ampliação do número de testes, sobretudo os testes rápidos implantados pela Secretaria de Saúde no município, nós conseguimos ter um número maior de diagnósticos, e, consequentemente, isso sinaliza a reorganização, mais uma vez, do sistema de saúde. Diante de todos esses dados, a gente pode ver claramente a evolução da doença em nosso território, que não foge dos padrões já conhecidos em outras regiões, mas estamos atualmente em uma situação de necessidade de endurecimento dessas medidas diante de todos os dados previamente avaliados, sobretudo das síndromes gripais, que está sendo um grande termômetro para a tomada de decisões da Secretaria de Saúde. É importante colocar também que esse monitoramento não é feito por nenhum outro município, ou não era feito até então por nenhum outro município. Caruado saiu na frente quando começou a monitorar de forma sistemática as síndromes gripais, justamente por entender que ali era o caminho para que a gente pudesse identificar as áreas de maior risco aqui no nosso território. E, identificando as áreas de maior risco, poder tomar as medidas adequadas para cada região da cidade. Se nós pudermos observar no primeiro quadro, depois do monitoramento das síndromes gripais, dos casos confirmados e dos óbitos, nós tínhamos cinco áreas de risco, que são justamente esses círculos coloridos que se apresentam no primeiro quadro. e nessas áreas nós realizamos testagem dos sintomáticos nos seus contactantes, onde encontramos um resultado de cerca de 32% positivo para a Covid. Vale lembrar que toda essa população não seria testada se seguisse apenas o protocolo do Ministério da Secretaria Estadual de Saúde, considerando que só se testa, por recomendação, os casos mais graves. Por uma determinação da prefeita, nós fizemos a aquisição de testes e testamos essas áreas para poder mapear de forma efetiva áreas de maior risco para a tomada de decisão. Diante de toda essa estratégia de testagem, nós hoje já estamos com 16 áreas de risco. Essas áreas de risco poderiam ser totalmente subnotificadas. E isso faria com que a gente for surpreendido com súbitos casos novos e a nossa rede de saúde poderia não estar preparada para isso. Então, se nós pudermos observar, há uma crescente notificação de casos de síndromes gripais em todo o território de Caruaru. Essa elevação é permanente. Nós já temos um registro de mais de 30% de casos comparado com outros anos. Isso nos preocupa muito e nos alerta cada vez mais para a tomada de decisão de medidas restritivas em relação ao distanciamento social. Quando a gente fala de isolamento social, a gente entende que precisamos estar acima de 50% de taxa de isolamento, que seria uma medida segura, com menos pessoas na rua e, consequentemente, menos vírus circulando. E a gente nota no histórico do índice de isolamento que Caruaru vem, desde o dia 25 de abril, com a grande maioria dos dias, com isolamento abaixo de 50%. Outro dado que nos preocupa imensamente. Quando nós cruzamos os dados do isolamento baixo com o aumento de notificações de síndromes gripais, nós já esperamos um aumento de casos confirmados de COVID e, consequentemente, de casos mais graves que podem levar a óbito. E aí nós trouxemos como exemplo a nossa unidade de referência, o nosso hospital, Manuel Afonso, que foi todo estruturado para ser a nossa referência municipal para o internamento desses casos. Lá nós ampliamos o número de leites, tivemos um grande investimento na parte de equipamentos com ventiladores pulmonares, monitores, aparelhos para o laboratório 24 horas, aparelho de raio-x, ampliação da equipe, colocamos fisioterapeuta respiratório, médicos intensivistas, enfermeiros com especialidade para dar toda a assistência necessária. E aí já chegamos a ter dias de ultrapassar os 75% de ocupação desses leites. Sobretudo lembrando que existe uma dificuldade de acesso nos leites de UTI, os leites de UTI da rede pública, da região, sobretudo nas duas últimas semanas, eles vêm com taxa de ocupação de 100%, o que faz com que nossas unidades, sobretudo de semi-intensiva, como é o exemplo do Manuel Afonso, acabe absorvendo essa demanda, temos dado a assistência, mas já chegamos, inclusive, a ter dias de 60% de ocupação desses leites de pacientes que deveriam estar em leites de UTI. O que é um reflexo justamente do aumento de casos na cidade, tendo como consequência tudo o que já foi apresentado. Então, diante disso, a Secretaria de Saúde vem junto com a Secretaria de Planejamento e com a pessoa da prefeita discutindo alternativas para o isolamento social mais intensivo. E aí eu queria passar a palavra agora para o nosso secretário de Planejamento, Diogo, que vai detalhar também um pouco as ações que serão tomadas nos próximos dias. Bom dia a todos. Fica claro, diante do que foi apresentado, a necessidade de intensificar nossas ações. A necessidade, principalmente nos gráficos, quando a gente compara aí a questão dos dias da ocorrência de óbitos com isolamento, a gente tem menos ocorrência por dia no início de abril, e isso foi dado justamente às medidas de isolamento tomadas antes do paramento pelo município, e depois nós temos um aumento no final de abril para o começo de maio. Diante disso, a gente pensou quatro estratégias específicas que vão ser implementadas a partir de amanhã no município, e aí a gente vai ter um período de 15 dias de ações intensificadas diante das nossas estratégias já estabelecidas. E aí a gente vai ter uma ampliação da fiscalização nas medidas do decreto já publicados. Então, isso a gente reforça, que as pessoas entendam a necessidade que nesse momento a gente precisa ter essa intensificação e que podemos contar com o apoio de todos para que a fiscalização chegue e apresente as condições dentro do decreto de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. nós vamos ter ampliação da implementação de barreira em locais onde tem baixo índice de isolamento e de circulação. Então, a população vai ver de forma mais presente a prefeitura, seja em áreas de circulação ou nesses bairros que tem um índice baixo de isolamento. Nós vamos ter a expansão dessas barreiras sanitárias para atingir mais bairros. ao todo serão 20 barreiras sanitárias de forma a sempre estar expondo à população a necessidade de ficar em casa, explicando quais são as consequências e realizando testes também. E nós vamos ter essa ampliação. A gente já vem realizando os testes na população, mas a gente vai ampliar nessa semana inicial a quantidade de testes para a população. Então, essas são as principais estratégias que nós vamos colocar diante do exposto. Obrigada, secretária Diogo, secretário Breno. A gente tem trabalhado de maneira muito intensa ali desde o início de março na adoção de medidas que impeçam a livre circulação de pessoas ou orientem a livre circulação de pessoas no nosso território e permitem que o vírus não se espalhe de uma maneira rápida. Acontece que, como o secretário Breno falou, nós temos dois pontos importantes que nos acendem a alerta. A primeira é a diminuição da taxa de isolamento. Nós temos na última semana chegamos a uma média de 40% de isolamento, quase 40% de isolamento e a gente precisa elevar esse número para garantir que nós possamos sair dessas restrições de uma maneira mais rápida. A gente precisa aprofundar agora as medidas e as medidas são aqui descritas para que a gente possa voltar a nosso novo normal o mais breve possível e aí tentar devolver a normalidade, a vida da cidade aos poucos. Nós adotaremos as seguintes medidas. A restrição de circulação em relação à Via Parque 1. Apesar de a gente ter fechado as quadras há muito tempo, apagado as luzes desses espaços, a gente ainda enxerga uma imensa quantidade de pessoas circulando e fazendo atividades físicas na Via Parque. A Via Parque foi feita para isso, para que as pessoas pudessem circular, para poder se encontrar, praticar esporte e lazer. Mas, nesse momento, para preservar a vida, para preservar a saúde e a vida que a gente mais ama, nós vamos restringir a circulação na Via Parque a partir da adoção de barreiras físicas para impedir que as pessoas possam transitar nela. A gente já fechou praças como a João Cabeludo, a Rua Tupi, Chico, Porto e Nova Caruaru e aquelas que apresentam maior movimentação de pessoas, nós também iremos fechar. Nós ampliaríamos a fiscalização e medidas de prevenção nas feiras livres e no Parque 18 de Maio. As feiras, elas foram readequadas de espaço, aumentado o tamanho entre um banco e outro. Agora, nós vamos fazer uma restrição de acesso. Para acessar, precisará usar máscaras, aferir a temperatura, teremos equipes lá e haverá equipes volantes que circularão em cada um desses espaços onde há mais circulação de pessoas fazendo testes, tanto aferição de temperatura como testes em pessoas que possam estar lá ou vendendo ou comprando. E aumento da instalação de lavatórios móveis. Já instalamos nas mais diversas feiras, mas colocaremos mais água e também álcool gel à disposição dessa população. A ampliação das barreiras sanitárias, hoje nós operamos com cinco barreiras sanitárias, elas agora serão vinte, grande parte fazendo circuito, dez delas fazendo circuito no centro da cidade de Caruaru, onde há maior quantidade de pessoas circulando, até pelas atividades essenciais que estão autorizadas a funcionar, elas também farão aferição de temperatura e farão testagem. É importante dizer, não haverá ponto fixo de testagem, as equipes de testagem, elas de maneira aleatória, de maneira específica, de acordo com o planejamento aí da Secretaria de Planejamento e da Saúde, elas farão a testagem em populações específicas. Não será ponto de testes, mas haverá testes lá. Nós ampliaremos para pontos como, volta um pouquinho, por favor, locais como, mantemos a UPA especialidades, ali na Zé Rodrigues, na Rendeiras, Boa Vista, Salgado, no centro da cidade, Avenida Agamemnon Magalhões, Bairro Petrópolis, no Distrito Industrial, na Vila do Murici, onde a gente tem recebido também, nós temos recebido muitas informações sobre circulação inadequada e aglomeração de pessoas também na zona rural do nosso município. Avenida Portugal, com um intenso fluxo de pessoas ainda fazendo atividade física, e num tempo só, no final da tarde, no início do dia, o que gera um grande risco de contaminação e haverá também a zona rural móvel com a barreira sanitária para todos os quatro distritos de nossa cidade. Sobre a testagem, a realização de mil testes a cada, nesses primeiros 15 dias, para além daqueles que nós temos feito de maneira regular, a gente vai intensificar os testes para a população que apresenta síndrome gripal, pois, como dito pelo secretário Breno, nós identificamos que na notificação de síndrome gripal e quando a gente testou quem apresentava sintomas de gripe, cerca de 30% dessa população testou positivo para a COVID. Então, nós vamos intensificar as testagens, me corrijam qualquer erro aqui, tá, Breno? E os contactantes, as pessoas que estão mais próximas dela, né? Então, nós iremos fazer essa maior intensificação de testes aqui em Caruaru e nesses locais como as feiras livres e as barreiras sanitárias. Além de regularmente, claro, com nossos profissionais que estão em campo, especialmente os profissionais da linha de frente da saúde pública. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós sairemos mais fortes do que entramos nessa epidemia. E nós sairemos dela. Nossa cidade é uma cidade de um povo corajoso, resiliente, resistente e que se reinventa a cada momento. Nós sabemos de todas as dificuldades que tem para fazer o isolamento social, da crise econômica, do maior empobrecimento da nossa população. Essas medidas que são sendo tomadas hoje é para garantir que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. É importante que toda a população possa compreender que quanto mais a gente se restringir agora e de maneira intensa nesses próximos 15 dias, com mais tranquilidade nós vamos poder começar a retomar a normalidade. nós estamos encaminhando um projeto de lei hoje, conversei tanto com o bispo de Ocesano e também com o presidente da Câmara de Vereadores que convocou uma sessão extraordinária para apreciação desse projeto de lei hoje à tarde. Nós anteciparemos se a Câmara de Vereadores aprovar o feriado do dia de São Pedro para a próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã haverá um feriado na cidade, assim que a Câmara puder aprovar e eu sei que contarei com a colaboração dos vereadores para que a gente possa quebrar a semana e garantir menos circulação de pessoas na nossa cidade. Nós estamos também assinando um decreto hoje que fala da obrigatoriedade, nós estávamos trabalhando de maneira já contactando, de maneira informal com os laboratórios privados e as farmácias, mas agora será obrigatório que através do nosso sistema os laboratórios privados que fazem testagem de covid e também as farmácias que venderem testes rápidos informem a Secretaria de Saúde através do nosso sistema que está disponibilizado para eles, qualquer dúvida nós estaremos à disposição com a Secretaria de Saúde para poder esclarecer essas dúvidas, mas a obrigatoriedade de diariamente ser repassada a informação completa de cada pessoa que testar, dos que comprarem na farmácia e dos que testarem positivo nas unidades de saúde e nas unidades privadas de laboratório do nosso município isso é fundamental para que a gente possa fazer todo o diagnóstico e acompanhamento do espalhamento do coronavírus na nossa cidade esse decreto também determina que o comércio e as atividades essenciais que estão funcionando normalmente faça a ferição diária de temperatura dos seus colaboradores todos os funcionários que estão trabalhando em atividades essenciais terão a ferição da temperatura dentro do seu trabalho e aqueles que apresentarem mais de 36 graus e meio serão encaminhados diretamente para casa e também colocamos no decreto que o estabelecimento privado deverá adquirir um teste rápido para poder testar esse seu funcionário se apresenta ou não o vírus da covid nós a ampliação da fiscalização dessas normas que estão colocadas aqui hoje também de todos os decretos já publicados será feita por todo o governo integrado com as operações que nós estamos rodando na rua e também com o apoio da polícia militar com quem conversei com o coronel Saraiva com o coronel Abantin que já está nos apoiando mas intensificará o apoio às ações da prefeitura de Caruaru a gente conta sobretudo com a colaboração de você cidadão e cidadã para poder se viável se você não trabalha em atividade essencial que possa ficar em casa especialmente nesses próximos 15 dias para garantir que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível muito obrigada a gente agora está à disposição para as perguntas bom dia pergunta do diário de Pernambuco com escalada de casos na cidade Caruaru estuda estabelecer um lockdown uma quarentena mais rígida o blog do Edvaldo Magalhães faz a mesma pergunta se Caruaru terá lockdown a TV Jornal diante do aumento de pessoas nas ruas pode haver lockdown em Caruaru e a Rádio Cultura se Caruaru pode realizar lockdown como os municípios da região metropolitana do Recife secretário Diogo novamente bom dia é importante destacar que a gente está fazendo um plano de isolamento intensivo justamente para evitar que medidas mais duras sejam tomadas na cidade a ideia é que nesse período de 15 dias as pessoas entendam que essas medidas podem permitir que a gente volte à normalidade mais rápida a partir da verificação do que vai ocorrer com a evolução principalmente do caso de óbitos aqui a gente passamos até o momento onde o indicador principal para a gente é o número de óbitos então para evitar isso a gente está estabelecendo esse plano intensivo de isolamento social prefeita a TV Jornal pergunta sobre o São João bem sobre o São João a gente mantém todas as determinações que fizemos não haverá qualquer evento de rua em Caruaru a questão da aglomeração de pessoas ela está mantida em vigor então não faremos qualquer contratação e não faremos qualquer evento de rua continuamos trabalhando numa busca de uma plataforma de solidariedade para garantir o apoio às pessoas que mais precisam do nosso município que estão em maior faixa de vulnerabilidade social Rádio Cultura é possível saber se a cidade já chegou ao pico da doença e se tem uma previsão Breno é importante ressaltar a população e a todos os veículos de comunicação que foi graças às medidas tomadas de forma preventiva que nós ainda conseguimos o achatamento dessa curva e o equilíbrio de casos novos em relação aos serviços de saúde a grande preocupação da secretaria sempre foi e continua sendo ter estrutura suficiente para atender os casos quanto menos caso melhor para a nossa qualidade de assistência prestada então estamos avaliando diariamente e com muita preocupação esse aumento das síndromes gripais e entendemos que essas medidas se efetivamente implantadas irão surtir o efeito esperado no controle dessa curva ascendente que segue o país inteiro em relação aos novos casos blog do Adriano Luiz percebendo que muitas lojas estão abrindo mesmo sem serem autorizadas a fiscalização com pouco efetivo não consegue dar conta de uma demanda tão grande e ainda grande parte da população não está respeitando o isolamento social não está na hora de medidas mais duras por parte da prefeitura é importante salientar que nós temos uma equipe grande da prefeitura como um todo na fiscalização a gente reforça que algo em torno de 250 a 300 pessoas por dia estão trabalhando justamente na fiscalização depende do dia um dia de feira mais intensivo o quanto ativo aumenta e às vezes existe realmente uma confusão até por parte da população de quem é permitido funcionar ou não a partir das denúncias e também com um roteiro que a gente estabelece toda semana de fiscalização nós vamos intensificar essa fiscalização para que só funcione quem é permitido com notificações e com possíveis naqueles casos que não haja permissão ao lacramento do estabelecimento portal mídia urbana nas redes sociais tem havido questionamentos da população com relação a entrega dos kits alimentares se houve um atraso o que motivou esse atraso e qual a previsão das próximas entregas dos kits alimentares estamos no processo de licitação devemos terminar essa semana a licitação referente aos kits e logo em seguida nós estamos fazendo a entrega então há um período legal para a gente poder fazer essa aquisição para poder atender a população como aí são os estudantes que nós realizamos mais de 43 mil estudantes da rede municipal no mês passado e a gente está fazendo a mesma entrega assim que possível só registrando aqui a Rádio Jornal perguntou também sobre os kits e sobre o São João Rádio Liberdade ônibus lotados em alguns horários muita gente circulando no centro trânsito intenso periferia com muitas pessoas nas ruas bares abertos festas em chácaras a prefeitura tomará medidas mais enérgicas e eficazes para coibir tudo isso e qual a possibilidade de medidas de restrição mais rígidas como em Recife e em quatro cidades da região metropolitana estamos aumentando o número de barreiras justamente para coibir essa circulação de forma indevida mas a ideia é justamente a conscientização da população para que ela fique em casa e acho que a fiscalização no ônibus ela vai ser intensificada a partir da destra a gente vai comunicar às empresas e também estar presente junto à população dando essa informação de que elas devem ficar em casa e não se aglomerar blog do Alberto Alves e Rádio Metropolitana FM a quantidade de testes rápidos que o município tem disponível não é insuficiente para atender as demandas da cidade em meio à quantidade de pessoas que tem procurado as unidades com os sintomas e muitas vezes o paciente recebe apenas atendimento distante e o médico só receita de pirona primeiro é importante entender qual é a indicação do teste e também entender que existe dois tipos de teste existe o teste molecular e existe o teste rápido que na verdade ele é rápido apenas no resultado mas ele tem várias limitações em relação ao tempo adequado para ser realizado e sobretudo dos dias de sintomas que os pacientes apresentam para que ele possa ter uma eficácia maior é importante também lembrar a população que não vai ser o teste que vai determinar o tratamento sobretudo o tratamento é determinado pela condição clínica do paciente pela análise do quadro desse paciente junto ao profissional médico e isso tem sido feito Caruaru na verdade tem testado muito mais do que a média nacional e nós só temos esses dados que estamos apresentando que são dados de alerta porque estamos utilizando testes laboratoriais contratados pelo município testes moleculares que o município contratou além daquilo que está sendo ofertado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde também fizemos aquisições de testes rápidos para poder mapear a cidade como eu disse anteriormente e estamos fazendo isso e estamos aumentando nesses últimos 15 dias vamos ter um aumento considerável do número de testes mas lembrando que os testes serão aplicados com indicação dentro de um planejamento estratégico para a tomada de decisão e através desses números que já foram levantados inclusive com os 32% das síndromes gripais dos sintomáticos não sintomáticos que são os contactantes que a gente está podendo inclusive ampliar o número de leites estruturar a nossa rede de atenção fazer a aquisição de mais EPIs de mais medicamentos para garantir a assistência os testes estão sendo feitos acima da média com aquisição inclusive com recursos muitos recursos próprios para atender a população de Caruaru Caruaru Notícias quem pode realizar os testes rápidos ou do cotonete e qual lugar deve ser procurado para fazer pelo SUS? veja os testes do cotonete na verdade a coleta pelo SUAB que é o teste molecular ele tem uma indicação específica para a detecção do vírus os pacientes sintomáticos sobretudo os pacientes sintomáticos graves que dão entrada nas nossas UPAs e que tem indicação clínica esses pacientes são coletados todos os pacientes internados no hospital Manuel Afonso são realizados os testes moleculares para a confirmação do diagnóstico todos os trabalhadores de saúde que estão dentro do prazo entre 3 e 5 dias de sintoma que são afastados das suas atividades laborais também são testados dentro da nossa rede e os testes rápidos como eu disse anteriormente são utilizados dentro de uma estratégia de mapeamento e diagnóstico de todo o território para a tomada de decisão então nós não temos pontos específicos de coleta para testes os testes são coletados nas nossas unidades de saúde de acordo com a indicação médica para a realização pergunta do blog do Sérgio Salles qual a opinião da Secretaria de Saúde em relação ao uso da cloroquina e a hidroxicloroquina veja, isso é um tema é um tema que está circulando entre o viés político e científico mas o mais importante é garantir à população que todo aquele medicamento que for necessário para o seu tratamento que foi indicado pelo médico sobretudo dentro das nossas unidades hospitalares ele será garantido nós não temos uma distribuição como alguns questionam distribuição de kits de hidroxicloroquina é uma droga que tem consequências que tem efeitos colaterais que precisam de um acompanhamento mais detalhado mas nós temos a substância dentro das unidades hospitalares e aqueles casos onde o médico e o paciente dialogam e concordam que seria uma alternativa nós disponibilizamos vale salientar que quem permitiu antes de qualquer protocolo que o médico pudesse ter autonomia para isso foi o próprio Conselho Federal de Medicina que não recomenda mas permite que o médico possa ter autonomia para a prescrição e a Secretaria de Saúde garante essa autonomia ao profissional médico TV Asa Branca como está o estado de saúde do secretário Francisco Santos e se a Secretaria de Saúde isolou mais alguém com suspeito ou confirmação para a Covid-19 veja o nosso secretário está bem está evoluindo bem com sintomas leves da doença cumprindo toda a recomendação do isolamento quando necessário trabalhando em home office presente nas nossas decisões enquanto gestão continuar atuando enquanto gestão e a questão do afastamento isso é completamente dinâmico nós temos vários trabalhadores que já foram afastados temos vários trabalhadores que já retornaram ao serviço as nossas unidades específicas para o atendimento do Covid-19 a exemplo da UPA respiratória e do Hospital Manuel Afonso nós temos realizado uma estratégia de testagem dos trabalhadores de forma maciça então todos os trabalhadores dessas unidades estão sendo testados estão sendo acompanhados tem uma equipe de psicologia que dá suporte remoto a esses trabalhadores e todo o tratamento prescrito pelos nossos médicos dentro dos itens preconizados nós ofertamos aos nossos trabalhadores Blog Cenário mesmo trabalhando em conjunto com a PM o atual efetivo da Guarda Municipal não consegue fazer valer os decretos a Prefeitura pretende endurecer ainda mais as medidas se sim de que forma vai garantir o cumprimento das normas como colocaram vamos estar intensificando as ações a Guarda está presente a gente solicita sempre também o apoio da Polícia Militar e aí pedir a colaboração das pessoas para cumprir as normas e estar em casa como coloquei aqui no início são 300 profissionais normalmente por dia e aí só da Guarda e de Agente de Trânsito nós temos em torno de 150 Pergunta do blog do Mário Flávio o que a Prefeitura tem de planejamento no que diz respeito à volta às atividades econômicas é importante salientar que esse período de 15 dias ele é fundamental nós já estamos estudando as medidas que podem ser adotadas para o retorno das atividades econômicas que é um retorno gradual é um retorno que a gente diz não à normalidade mas ao novo normal que a gente entende que existe no mundo como um todo e a gente está trabalhando para ver essas medidas e que ela seja adotada o mais rápido possível e para isso é fundamental que nesses 15 dias as pessoas fiquem em casa só saiam para o necessário e fiquem o máximo possível dentro de casa portal UOL onde vão ser enterradas as vítimas de covid-19 a cidade está preparada para esses sepultamentos em massa bem, todo o protocolo para eventuais sepultamentos está feito a Secretaria de Serviços Públicos adquiriu todos os materiais fez todo o mapeamento e não há nenhum nenhum problema quanto a essa questão foram mapeadas a quantitativa inclusive e a disponibilização de protocolo e treinamento das equipes que eventualmente lidarão com a perda de vidas Prefeito, o portal UOL pergunta também sobre o estado de saúde dos idosos da casa dos pobres Nós tivemos uma ação também profilática vamos dizer assim e foi uma ação muito importante para a preservação da vida daquela população tão vulnerável é importante ressaltar que desde o início da pandemia a Secretaria de Saúde vem mantendo um contato e uma parceria com a instituição mesmo aquele órgão não sendo sob a responsabilidade da gestão municipal mas fomos convocados pela prefeita do município para que pudéssemos ter uma ação mais efetiva e um olhar mais sensível diante de todos os moradores e trabalhadores daquela unidade e nossa equipe técnica sobretudo a equipe de vigilância vem desde o início dando orientações orientações de adequação do espaço físico de isolamento medidas essas que foram seguidas pela instituição que vem todas as medidas possíveis para poder se adequar a esse novo momento mesmo considerando algumas dificuldades de infraestrutura e nos colocamos à disposição junto com a nossa equipe médica do AME Saúde do Idoso e a equipe de vigilância para monitoramento de casos suspeitos diante disso como todos sabem a partir do momento que fomos sinalizados no dia 14 do mês em curso sobre o primeiro caso suspeito onde ele já foi prontamente encaminhado para um setor de isolamento lá na unidade por orientação prévia inclusive da própria Secretaria de Saúde no outro dia nós tivemos no dia 15 a coleta do material no dia 16 no sábado nós tivemos o resultado do primeiro exame no dia 17 a prefeita convocou um gabinete de crise para tomada de decisão em conjunto com a instituição e aqui nesta sala pactuamos que seria muito mais seguro fazer uma testagem primeiro em massa de todos os moradores e trabalhadores realizamos 99 testes desses 13 deram positivo entre eles 8 de moradores todos esses moradores foram transferidos para a nossa unidade hospitalar realizaram todos os exames fizeram o teste molecular para comprovação do diagnóstico estão a sua grande maioria em estado estável já estamos discutindo e evoluindo muito bem temos dois casos que requerem um atendimento maior sobretudo pela idade temos um morador de mais de 100 anos que está internado e esse nós temos um cuidado claro pela vulnerabilidade mas já estamos discutindo a equipe médica lá da instituição com a nossa equipe médica a possibilidade de que alguns retornem para o seu isolamento pelo risco benefício de estar na cidade hospitalar e poder contrair algum tipo de infecção então estão evoluindo bem e graças a essa ação preventiva nós não fomos surpreendidos com um surto de casos mais graves dentro da casa dos pobres muito obrigado obrigado a todos da imprensa pelo papel responsável no acompanhamento das ações e de todas as informações em relação a pandemia na nossa cidade e por fim falo com você que está em casa ficar em casa nesse momento se você pode ficar em casa se você não trabalha em atividade essencial a melhor forma de demonstrar amor a sua cidade preservar vidas amor a sua família resguardar nesse momento o isolamento social para que a gente possa retomar a normalidade o mais breve possível muito obrigado a todos